Rádio Globo Aquecendo o seu coração 6Y590 640 KHz Natal Rádio Globo Inferno Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo Você faz um programa com a gente Vamos juntos curtir Para você, mais um campeão de audiência Com o padrão Globo de qualidade Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo Manhã da Globo começa Com alegria e sem pressa Vai, verdade O show de notícias está chegando a você Chega novo Manhã da Globo Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo São 10 horas e 7 minutos Bom dia Natal Bom dia Rio Grande do Norte Terça-feira, 15 de setembro de 2015 Está começando na Globo Natal Mais uma manhã da Globo Aqui na maior audiência do Brasil A partir de agora, Bolsa de Empregos Bolsa de Oportunidades O dia em que você nasceu O cidadão Globo Cuidando de você A música inesquecível do dia A procura da felicidade A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 E o show de informações Para você ficar sabendo de tudo Aqui no Manhã na Globo Ligado na Globo Você sabe tudo No show de informações A primeira de hoje Levi Araújo Bom dia Bom dia Bom dia Duarte Júnior Bom dia Júnior Santos No próximo dia 17 Hoje é 15 né Amanhã é quarta-feira 16 Na quinta-feira Dia 17 Começa o pagamento Do PASEP Terminação Número Não Do PASEP É quem nasceu É terminação número 2 Número 2 O PIS Os nascidos Em setembro Tá certo E também do Bolsa Família Começa tudo No dia 17 De setembro Agora a todos Que Deus abençoe Muita luz Muita paz Que Jesus abençoe A cada um Que estiver ouvindo a rádio Neste momento Ok Levi Daqui a pouco Mais informações Pra você ficar sabendo De tudo aqui No Manhã na Globo E a música de hoje Atendendo a pedidos Foi um pedido Foram dois Foram três Foram vários O que vocês querem de mim Vocês conseguem tudo de mim E o pedido foi Que eu colocasse Na abertura do programa Aquela música Extremamente romântica Do Pepino de Capri E se possível Que eu fizesse aquela Tradução simultânea E é isso que eu vou fazer agora Você que pediu Né Algumas até imploraram Mas não precisa Vocês não precisam Tirar nada de mim Me implorando Não precisa disso Basta pedir Vamos com a tradução simultânea E a execução de Champagne Champagne Pra brindar um encontro Com você Que já era de outro Você se lembra Que eu te fiz um convite Esta noite Vamos todos Pra minha casa E assim Começava a festa E você já estava tonta Pra mim Não contava aos outros Eu te seguia Com o meu olhar Se você quiser Eu te acompanho Se você quiser A desculpa mais banal Pra ficarmos somente Eu e você E depois Me entregar a você Porque te amar É como se fosse A primeira E a última vez Champagne Para um doce Segredo Pra nós Um amor Proibido No entanto É somente um copo E uma lembrança Da minha ilusão Eu sei Prestem atenção Eu sei Que é sempre uma loucura Brindar sozinho Sem sua companhia Mas Mas eu Eu devo festejar O final de um amor Garçom Champagne São 10 horas 13 minutos Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo São 10 horas E 16 minutos Na Globo A repercussão Aqui no WhatsApp Muito grande Aqui no telefone Fixo da Globo Também Com relação a música Champanha E a tradução Que nós fizemos Olha o que Essa moça aqui Pediu Bom dia Duarte Duarte manda Essa música Pra mim Que cantou agora Champagne É Como ela já foi Então eu não mando Eu digo que foi Pra você Né Então Essa outra moça Aqui Diz Só no seu programa Que ainda se escuta Músicas assim Com conteúdo Ela Inclusive Ela pediu Ela pediu aqui E a gente E a gente E a gente não sabe Exatamente Por que Tá Bom dia Leia Diz que Você arrasou Com a tradução Da música Tá Obrigado Querida É Ela disse Que escuta O programa Todos os dias Principalmente A procura Da Felicidade É Deixa eu ver Aqui mais um Rapidinho Rapidinho Olha Tem um ouvinte aqui Tá trazendo um assunto Muito interessante Eu vou Talvez até seja O assunto de hoje No quadro A procura da felicidade Viu É Você que é estudante De psicologia Ela disse Que no primeiro dia De aula O professor De filosofia O professor De filosofia Dela Entrou na classe E lascou uma Que ela ficou Muito triste Será que esse professor Falou Que a deixou triste Né Vamos ver aqui Daqui a pouco A gente fala mais A respeito Tá bom Show de notícias Agora ao vivo É pra você saber De tudo Aqui no Manhã da Globo Olha aí pessoal O IFRN O Instituto Federal De Ciência e Tecnologia Do ARN E FRN Que já foi CETF Que já foi EFERN Vocês lembram né Prorrogou até Quinta-feira Depois de amanhã O prazo de inscrição No processo seletivo Para os custos técnicos Integrados Ok E o prazo final Para pagamento Da taxa de inscrição Passa a ser Sexta-feira Dezoito Então você se inscreve Até quinta E paga Até sexta Quem já se inscreveu E ainda não realizou O pagamento Da taxa Poderá entrar Novamente No site Do processo seletivo E emitir Um novo boleto Que terá Data de vencimento Atualizada Para o dia Dezoito Ok Você Interessado Se inscreve Até quinta Repito Depois de amanhã Através Do site Do processo seletivo Ok Todas as outras Datas do processo seletivo Foram mantidas A prova Será no dia Dezoito de outubro E os locais De avaliação Serão divulgados No cartão De inscrição Então É O prazo Foi prorrogado Em razão De alguns Candidatos Inscritos Estarem com dificuldade De recuperar Informações Como O caso Por exemplo Do e-mail Cadastrado Ok Antes de se inscrever No IFRN O candidato Deve fazer um cadastro No site Do processo seletivo Utilizando para isso Um e-mail válido Após o cadastro É enviado um link De confirmação Para a conta do e-mail O link deve ser acessado Em até duas horas Passou disso Aí Já fica sem efeito Depois disso Basta acessar novamente O site E realizar a inscrição Que só é confirmado Após o pagamento Da taxa No valor de 20 reais Quem já é cadastrado Faz diretamente A inscrição E em caso de dúvida O candidato pode acessar O tutorial Para inscrições Ok Então não esqueça Somente até quinta-feira No caso a inscrição E Sexta-feira Pagamento Você pode acessar Processoseletivo.ifrn.edu.br Processoseletivo.ifrn.edu.br Você sabe de tudo No Manhã da Globo E nós voltamos Em dois minutos Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo 10h22 Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Com a linha de Esmaltes Dote Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos Transparentes Cintilantes Glitters Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Na bolsa de oportunidades Você deixa nome e telefone De contato A procura de emprego Você compra, vende Troca e aluga Você pode deixar também Uma oferta de emprego Pelos nossos telefones Os fixos 4006-6180 Ou 4006-6185 Pode também passar emprego Para nisso Minha amiga Que mandou aqui Pelo WhatsApp Porque foi à noite Ela mandou uma oferta De emprego E eu pedi Que ela me lembrasse Ah, já recuperei Aqui já O seu WhatsApp Ela está precisando Deixa eu ver aqui Atenção Bolsa de empregos Ela está precisando De uma empregada Doméstica Que seja Uma pessoa Que saiba cozinhar Que pelo menos O básico Que possa dormir E que tenha jeito Para lidar com criança Tá Então se você tem Experiência Se você tem esse perfil Você vai ganhar Salário mínimo Tá E também as passagens Anote aí 9 9 9 14 33 17 9 9 9 14 33 17 Tá É Você Que saiba cozinhar Pelo menos o básico Que possa dormir Que tenha Né Jeito de lidar com criança Tá 9 9 9 14 33 17 É a Bolsa de empregos No Manhã da Globo Ok São 10 horas e 24 minutos WhatsApp Pra você entrar em contato conosco Qualquer hora Não é só agora no programa Pode ser bitar Pode ser à noite Pra você mandar um alô Pra você pedir um alô Pra você mandar uma mensagem Pra você sugerir o tema No quadro A Procura da Felicidade Pra você sugerir um comentário Sobre assuntos Né Qualquer que seja o assunto Tá certo É 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 50 40 José Carlos Está à procura de emprego Ele tem experiência Na 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 área de Auxiliar de cozinha Tem 6 meses de experiência Na carteira ASG também Um ano e 4 meses na carteira Disponibilidade pra qualquer horário Ok E o telefone dele Pra qualquer proposta de emprego É o 9 8 8 3 8 0 7 4 7 9 8 8 3 8 0 7 4 7 Eu vou pro intervalo E volto daqui a pouco No Manhã na Globo E enquanto um liga A procura de emprego O outro já liga Oferecendo Né A oportunidade de emprego 40 0 6 6 1 80 Ou 40 0 6 6 1 85 Maria José ligou Ela é cuidadora de idoso É Folgui Estava Madeira Telefone dela 9 9 7 0 5 34 23 9 9 7 0 5 34 23 Mas 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 Sem o i né Mas Eu já recebi aqui Uma vaga de padeiro Tá Precisa-se de um padeiro Para trabalhar em São Gonçalo 9 8 7 34 9 6 7 2 9 8 7 34 9 6 7 2 E vamos para A procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade E agora senhoras e senhores Preparem vossos corações E liguem 40 0 6 6 1 80 Ou 40 0 6 6 1 85 Porque o negócio é o seguinte Esse assunto veio através do WhatsApp Essa moça é estudante de psicologia Ela diz que está gostando E o curso A está transformando Muito bom o curso de psicologia Com certeza Ela fala aqui da avó O nome dela é Luisa Não é Luzia É Luzia O nome da vovó E o nome da moça que faz psicologia É Bruna De Macaíba Bruna Eu vou contar aqui a história E vou saber dos ouvintes O que é que os ouvintes respondem Para a sua pergunta Ela diz aqui O meu primeiro dia de aula No meu primeiro dia de aula Fui surpreendida com uma coisa Que meu professor de filosofia falou Ele falou Que Adivinha o que foi Que o professor de filosofia dela falou Que o amor Não existe Isso mexeu comigo Fiquei muito triste O que você acha disso? E eu percebi Que isso mexeu não só comigo Mas com todos Ele jogou muitas coisas em cima de nós E foi bem difícil Ouvir tudo aquilo E olha a pergunta dela Olha a pergunta da estudante de psicologia Segura essa Será mesmo Ela pergunta como mulher, né? Será mesmo Que nem um homem É capaz de amar? Eu poderia dizer Homem A espécie humana A raça humana Será que o ser humano Não é capaz de amar? Agora É com você 4006-6180 Ou 4006-6185 Ih, já tem gente Chamando o professor de babaca Eita danada Ele é um babaca Ah E agora Quem poderá nos defender É, minha querida O seu professor Não sei Será que ele é muito jovem? Jovem tem essa coisa do ímpeto, né? Jovem é muito impetuoso Deixa eu corrigir aqui o telefone do padeiro Que me passaram errada A vaga de padeiro é no 9 8794 9673 E morar em São Gonçalo Viu 98794 9673 Alô, bom dia Bom dia, Duarte É Ronaldo Tavares Bom dia, Ronaldo Primeiro Esse professor deve estar falando por ele Se ele estiver Se referindo a sua personalidade A sua pessoa Ele tem plena razão Ele não pode generalizar Dizer que não existe amor Dizer que Ninguém tem a capacidade de amar E de ser amado Para mim ele perdeu a chance De ficar calado E Na verdade Se a gente olhar Pelos olhos da razão É Nós não podemos medir O temperamento de um Como se fosse de todos Então Infelizmente Eu entendo que ele precisa voltar Para os bancos escolares Porque é um professor Que tem a missão Importantíssima De ensinar De instruir E até mesmo De contribuir Para a formação Das pessoas Estabelecer um conceito desse Infelizmente Abaixo da crítica Volto a dizer Ele deve Estar se referindo A si próprio Bom dia a todos E que Deus Nos abençoe Ok Lúcia do Parque das Dunas Está dizendo Que adora O quadro A procura da felicidade E diz que esse professor É um Vou nem dizer Está fazendo o que Ensinando filosofia É Minha querida Aluna De psicologia Psicologia tem Da filosofia também Tem uns pés de filosofia Por isso ela falou No professor de filosofia Eu acho que ele Talvez tenha querido Falar a respeito De costumes Da ideia de amor Que a ideia de amor Muda com o tempo Eu não sei se ele já falou Do amor platônico Do amor de Platão Que é o amor eros O amor desejo Eu não sei se o professor Falou do amor aristotélico O amor de Aristóteles O amor filia O amor por aquilo Que você já tem Eu não sei Eu não sei se ele já falou No amor ágape Que é o amor de Cristo Amor por todos Eu acho que talvez O seu professor Quis dizer uma coisa Mas ele pegou pesado Você não pode Numa sociedade Em que se tenta Acretar no amor Você dizer que não existe Eu tenho esperança No amor Eu tenho esperança Eu quero ter Se for uma ilusão Que eu tenha a ilusão De que eu sei amar E se for uma ilusão Eu quero ter a ilusão De que alguém me ama Porque deve ser muito triste Você viver no mundo Em que você não acredita Que alguém possa lhe amar A vida já é feia Já é triste Já é difícil Já é assustadora E ainda mais com essa É de lascar Por isso você ficou tão espantada E com razão E sua turma também Alô, bom dia Oi Quem fala Alô, Eduardo Oi Quem fala Oi, amigo Um abraço pra você Pode falar Eu acho que Eu tô com ele Oi Eu acho que ele tem Outro avisado Pro amor Em termos de amor Eu amo Amor de Cristo Acho Acho que ele Ele fica bem Sim Sim Ok, amigo Se você puder ligar de novo Porque A sua ligação Tá cortando muito Não deu pra entender bem Viu Se você puder ligar de novo Será um prazer Receber sua ligação São 10 horas e 35 minutos Um professor de filosofia Que dá aula No atoma de psicologia Disse que o amor Não existe Aí Ficou todo mundo Assustado Alô Bom dia Bom dia Quem fala É José Aqui do Potergi Oi amigo Tudo bem com você Eu acho que Esse professor Colocou uma Uma questão Muito mal Infertil Na situação Que ele colocou Sim Porque por mais Que a pessoa Não tenha Tenha Passado por alguma Situação Complicada No amor Seja pessoal Seja profissional Ou com algum familiar Mas ele nunca pode chegar A dizer Que a pessoa não existe Sim Existe o amor Do pai pelo filho Existe o amor Do esposo Pela esposa Existe o amor De um amigo Por um amigo Por uma amiga Entendeu O amor existe De várias formas Então eu acho Que ele foi infeliz Nessa posição Que ele quis colocar Então na sua opinião O amor existe Existe Com certeza Tá certo Obrigado amigo Obrigado Sem querer defender O professor Sem querer defender O professor Mas o que eu acho É que ele Ele não Ele não Se expressou Direito Eu acho Que ele quis falar Das invenções Da sociedade Com relação Ao amor Né O amor A partir da era Vitoriana Que é esse amor Romântico Que a gente Fala Eu não sei Se ele quis dizer Sobre Enfim Talvez Sabe Eu queria que você Acompanhasse as aulas dele Nas próximas E você discutisse Com ele Minha querida Que mandou aqui Esse seu O assunto Até um pouco Desesperada Você podia puxar Com ele Sobre Professor Na verdade O que o senhor Está querendo dizer Você está querendo dizer Que a gente Não deve se iludir muito Investir muito No sentimento Do outro Né Porque talvez Ele quis dizer Uma outra coisa E não necessariamente Isso Talvez ele não esteja Falando dele Talvez não tenha sido Decepção amorosa dele Talvez seja o que ele Aprendeu em filosofia E que ele está passando De uma maneira Um pouco exagerada Tá certo Eu não o conheço Né Eu não sei nem Qual a faculdade Que ela faz Eu também não vou divulgar Eu não vou criar polêmica Com ele Nós estamos aqui Tratando de um tema Né E que não tem nada a ver Com o lado pessoal De ninguém Tá certo Alô Bom dia Bom dia Eduardo Oi Maria José Lá vem a voz da razão Vamos ouvir a voz da razão A voz da razão Meu filho Eu acho que esse professor Ele interpretou mal Ele não soube se expressar Porque o que eu acho Quando se diz assim Que o homem Não ama ninguém É porque Às vezes o homem Tá com uma companheira E ele diz Que ama Que ama Que ama E trai Então eu acho Que ele quis falar Nesse sentido Então isso não é amor Né Porque quando a pessoa Ama Não trai A mulher Quando ela diz Que ama um homem E ela ama mesmo Ela jamais Ela trai E o homem não O homem tá sempre traído O homem ele tá com uma mulher Tão boa dentro de casa Boa azuda Em todos os sentidos De cama Mesmo e fogão Sim Mas quando ele vê Uma boa azuda lá fora Ele cresce E se ela der chance Ele sai Então eu acho Que ele quis falar Sobre esse sentido Então o homem Ele não ama Não ama mesmo Ele sei lá É uma coisa assim De gostar Ele gosta Costuma Porque às vezes As pessoas confundem O amor com o gostar Aí você gosta Tanto de uma pessoa Você acostuma Com aquela pessoa Mas não é amor Né Então eu acho Que o que ele Ele interpretou Foi mal Sim Né Ele falou nesse sentido Que o homem Ele não ama ninguém Porque Se ele amasse Ele jamais traia Quem ele ama Mas você acha então Que o amor existe Amor existe Meu filho Não é só amor De pai e filho E mãe e filho Não Tá certo Entre o homem e a mulher Existe amor verdadeiro Muito bem Obrigado querida Tá Tchau Pela sua participação Vamos a outra linha 4006-6180 Ou 4006-6185 Eu acho que o problema É que a gente Deve ter cuidado Com a forma Como a gente Diz as coisas Né É A filosofia É um estudo Extraordinário Eu gosto muito De filosofia Eu já pesquisei Bastante filosofia Né Já pesquisei De Platão Pra cá Muita gente Né Eu até falei Outro dia Num filósofo Mais Mais recente Bem mais recente Evidentemente Do que Platão Platão Foi antes de Cristo É Em que ele trata Até sobre o conceito De felicidade Enfim Eu gosto muito De filosofia Essa discussão Do amor de Platão E de Aristóteles Aristóteles Foi discípio De Platão E Platão Defendia um tipo De amor Ele defendia Não é que ele defendia É que ele Ele falava de Eros Né E que naquele tempo Eu não sei se o filósofo Quis dizer isso Na Grécia Antiga Não havia Esse Essa ideia de amor Que a gente tem hoje Né Então ele chamava Eros Que seria desejo O que seria o amor? Desejo Pelo que você não tem Porque você não deseja O que você tem Aí Aristóteles Foi discípio De Platão Diz Não É que tal filia? O que é filia? Seria o desejo Pelo que você já tem Né Desejo pela mulher Que você já tem Pelo marido Que você já tem Seja feliz Com o que você tem Né E que depois Veio mais Próximo de nós Jesus Cristo Com o Ágape Que é o amor Incondicional É o amor Pelo 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 todo Né Por todos Indistintamente Isso aí é mais difícil Do que os outros dois Porque ninguém conseguiu Amar todo mundo Indistintamente Até hoje Eu não conheço Ninguém tinha conseguido Né Vamos pro telefone Alô Alô Duarte Bom dia Oi Dione Bom dia Tudo bem E então o amor Existe ou não O amor existe Claro que existe Duarte Eu acho que assim É Tem que ficar por causa Que diz que você Filofófica também Né Você está onde Você se coloca Eu acho que esse professor Ele se colocou No lugar do mal amado Duarte Você acha? Eu acho Porque ele falou De uma forma geral Mas diz não O amor existe Tá certo Dione Obrigado Dione está defendendo O amor Aqui o nosso amigo Professor João O amor significa Afeição, amizade Simpatia, inclinação Sexual forte Por outra pessoa Objeto do amor Dedicação absoluta De um ser a outro Ou a uma coisa Puxa Botou pra quebrar aqui O professor Uma menina de 18 anos Aqui no WhatsApp Dizendo que não acredita No amor Só no amor De Jesus Cristo Que morreu na cruz Por nós Sabe quem está dizendo isso? Uma menina com 18 anos Minha querida Eu fui que já ouvi Com você Eu acho que você tem 18 Me confirme aí Que eu estou aqui Aberto aqui no WhatsApp Você tem 18 É Você Como é que você Com 18 anos Já diz isso O que teria acontecido com você Para você Chegar a essa conclusão Tão Tão dolorosa Deus Deus nos ama de verdade Mas poucos de nós Amamos a Deus É verdade É verdade Alô Bom dia Bom dia Oi Quem fala Oziel Oziel Seja sincero O amor existe ou não? Com certeza Doar O que seria da gente Sem o amor? Doar Enquanto os filósofos Tentavam estabelecer Uma espécie de amor Que não ia chegar a nada O que interessante Para mim É a gente viver Que seja de uma forma Ou de outra Tenho certeza Que esse professor Ele foi Muito infeliz Na colocação E talvez Mal interpretado também É Também Entendeu? Talvez estivesse passando Por um momento difícil Na vida dele E Sem querer passou Dentro da sala de aula Para os alunos E sobre a sua garota Que ligou aí Com certeza Uma desilusão amorosa Com 18 anos Já Não acreditar mais no amor O que seria da gente Ser um amor? Valeu, bora Um abraço, amigo Olha o que a gente Mandou aqui O amor existe É a coisa mais linda do mundo Ana do Vale Dourado Ana do Vale Dourado Está dizendo que o amor existe É a coisa mais bela do mundo Olha aí Está vendo? Mas Eu gostaria muito De passar com esse professor Tenho certeza Minha querida Eu não estou defendendo ele Que nem eu conheço Mas eu acho que ele Talvez ele não quis dizer Exatamente isso Talvez ele quis dizer Que a forma Como Como o amor Nos é apresentado É um processo Da sociedade Papapá Eu já falei até um pouco Sobre isso aqui Outro dia Né É porque realmente O A maneira como a gente Lida hoje Com o amor romântico Não Não foi sempre assim Não foi sempre assim Eu acho que ele quis dizer isso Né Por isso as decepções Por isso os casamentos Tão pomposos Por isso Gastam tanto Num casamento Tão bonito Né A noiva bonita O noivo muito bem arrumado E daqui a pouco O pessoal está brigando Está querendo matar o outro Né Eu Talvez ele quis dizer Diante da filosofia Como é que a filosofia lida Com a ideia do amor Tá Alô Bom dia Bom dia Oi Quem fala Oi Ana Tudo bem com você Tudo bem O que é que você diria O professor tem razão Ele não explicou direito O que é que você quer falar Não Duarte Ele não tem razão Não Ele só lhe explicou direito A pessoa que eu tenho que viver Não tem amor a ninguém É muito complicado Essa teoria dele Eu acho que o amor existe Eu tinha 15 anos Em Macau Hoje eu vejo um rapaz Aí vim morar aqui Eu estou 59 Ainda me lembro dele É um pouco Com o mundo de amor Sim Tá bom querida Obrigado pela sua opinião Olha A ouvinte Clicou aqui no whatsapp Ela mandou mais alguma coisa Ela mandou dizer Sabe o que Deixa eu abrir Aqui Ela está dizendo Que ele perguntou Em sala de aula Quem tinha namorado E pra quem levantou a mão Ele disse Então nem se iludam Porque eles só querem O que vocês podem dar E também diz Que o casamento É apenas um contrato E nada mais É O pior Sabe E é que pra muitos O casamento Não passa no contato Então vocês vejam Talvez ele não esteja Completamente errado Talvez ele pegou pesado Na forma como ele se expressou Uma amiga Uma amiga está dizendo Aide Ou Aide Tudo bem querida Ele ainda não descobriu o amor Deixa ele sentir Sentimento lindo E ele vai mudar de opinião Ele estava cretino Ele estava cretino aqui Ele como um professor Como um professor Mais de filosofia Ele precisa ser Mais brigador Do que o que fala Imagina você chegar Na sala de pessoas Hoje eles falam Que sim Como existe Eu sou testemunha Viva disso Estou casada Há 15 anos Que é que hoje Eu não estou Como se fossemos Dois namorados Porque amor Não é ilusão É cuidado Próximo E de si mesmo Agora se a pessoa É egoísta Em si mesma Ela não tem que casar Porque egoísmo Em casamento Não dá certo Aí a culpa Não é do amor A culpa é de quem Não sabe lidar com ele Não sabe lidar com ele Entendeu O povo acha que amor É você ser escravo De alguém emocionalmente Ou é essa pessoa De você O amor é companheirismo E o amor existe Se não existisse Ele não teria nascido Deve ter sido ele Através de amor Ok Muito bem querido Obrigado pela sua participação Tá Eu respeito Todas as opiniões Mas eu ainda acho Que ele não Se expressou direito Tá Ele não A não ser A não ser Que ele diga Não Eu sou assim mesmo Eu não acredito mesmo A filosofia Me ensinou isso E acabou Aí está certo Mas até então Eu quero pensar assim Né Eu não entendi O que esse professor Quis falar Com essa palavra Que contagiu a todos A respeito do amor Mas eu acho Que ele quis falar Que com tanta violência Entre familiares Marido matando esposa Na frente dos filhos É Muito triste É Ela quer dizer assim A menina de 18 Que está dizendo isso Viu Ela quer dizer Que talvez Ele estava se referindo A tanta violência Que não dá mais Para acreditar no amor Alô Bom dia Quem fala Um abraço Pessoal de Monte Alegre Muito bem Amigo O que você gostaria de falar Doar É claro que o amor Investe Né O mundo tem um amor Pois é Duarte Oi Você deu o telefone Não Ela se deu no ar Ela não conseguiu pegar Sim Ela ficou de me retornar Aqui no whatsapp Se ela não tivesse conseguido Falar com ninguém Eu vou aguardar Que ela mande a mensagem Aqui pra mim A linha caiu Mas ele está ouvindo Aí eu passo pra você Tá bom Sueli está dizendo Que o amor existe Inclusive ela me ama Então pronto Se você me ama O amor existe Então Né Não vamos mais discutir Vou até terminar o quadro agora Né Pronto Alô Pois não 4006618 Ou 40066185 Deixa eu ver a 2 Alô Vamos ver a 3 agora Vamos ver a 3 Oi Bom dia Oi Quem fala Tá bom Quem fala Oi Tô ouvindo Tô ouvindo Pode falar Oi Tô ouvindo Tô ouvindo Pode falar São 2 horas e 50 minutos Na Globo É Eu aqui Estou a moça dizendo Todos que passaram na minha vida Amei de formas diferentes Eu vou morrer amando É Bem pensado Né Quer dizer Tem uma forma diferente De amar a cada um É isso E cada um tem uma forma de amar É Pode fazer esse tipo também Né Alô Bom dia Oi Bom dia Oi Quem fala É o Miguel Oi amigo Pode falar Miguel Acho que esse professor Ele tem problema de cabeça Né Não é possível Não está o isso Não existe Isso Se você está falando Hã Tem que ter De alguma forma tem que ter Né Tá certo Obrigado amigo Olha pessoal Vamos ouvir aqui um áudio Da moça Da estudante de psicologia Da moça Que ficou escandalizada Com o professor Que disse que o amor não existia Ela mandou um áudio Vamos ouvir aqui Ele realmente quis dizer que o amor não existia Porque depois que ele disse isso Muitas pessoas Muitas pessoas foram conversar com ele E ele disse Foi bem claro Que não existia Que a gente não se iludisse E que se a gente quisesse evitar uma dor de cabeça Terminasse logo nossos relacionamentos Que Que não existia Ele quis dizer que era praticamente só questão de sexo Que o homem só visava mais isso E ele é até casado Mas ele falou A minha É Tá cortando aqui Mas deu pra entender Ela tá dizendo que ele foi claro É Talvez também Eu já falei aqui outro dia A cabeça do homem Funciona diferente Na cabeça da mulher Eu sei que tem Há um movimento Hoje Em alguns lugares do mundo Que defende Que homem e mulher É pra ser tudo igual Não Não Eu não quero que mulher seja igual a homem não Eu me livre Eu quero que mulher seja mulher Com as suas diferenças Com as suas especificidades Com as suas qualidades E com os seus defeitos também Quando você gosta do outro sexo Você tem que gostar o pacote completo Né Mulher não é perfeita O homem também não é A mulher que gosta de amar o homem Ela tem que saber que ele não é perfeito E o homem que gosta da mulher Tem que saber que vai amá-la Ela sendo também com os seus defeitos Né O homem é mais físico A mulher é mais emoção O homem é mais razão A mulher é mais emoção É a cabeça que funciona assim E o que tem demais nisso? Nada Tem nada demais A mulher se emociona mais Mas o homem é mais prato O homem é mais físico O homem é mais sexual Né Então não adianta você dizer Que é igual Não é igual A mulher quer um acasalamento A mulher quer um aconchego A mulher quer o afeto A mulher quer conversar O homem não quer Eu não sei se ele quis dizer isso Mas não precisa dele dizer assim Que não tem amor Tem amor Tem sim Tem sim Como é que não tem? Né É brincadeira Agora sim Talvez o que ele quis dizer também Não vamos nos iludir muito Porque as chances de ser feliz Numa relação São muito raras Concordo com ele Veja o número de pessoas Que estão infelizes Ou que já se separaram Ou que estão convivendo No inferno E não saem Porque não tem coragem Ou por alguma outra razão Né Errado seria também ele dizer Que o amor é só maravilha E que é só perfeição Não 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 De forma nenhuma Né Mas se ele falou assim O homem gosta mais de sexo Ele tem razão Né Isso aí É a cabeça do homem Que é assim Alô Oi Oi Quem fala? É Neto de extremo país Oi Neto Um abraço amigo E então Vamos falar Pra minha filha de carolagem Olha Ô Dorte Júnior Eu estou com o Marejo Zé Sim É O homem não sabe Eu fui eu que traí A minha esposa É Dorte Sim Hoje eu estou retornado Estou começando tudo de novo A minha vida Mas o apoio existe Sim Se o amor não existisse Não tem ninguém no mundo não Tá certo Obrigado amigo Ó Ligue mais vezes Viu Vocês de extremo aí Pode ligar mais vezes Não ligue só hoje não Viu Olha O ouvinte está dizendo aqui Não concordo que a mulher Tem que ser igual a homem não Não sou feminista Sou feminina Eu preciso do homem Para fazer o papel de homem Gostei da resposta Gostei da resposta Que agora inventaram uma frescura Que tem que ser tudo igual Que conversa é essa rapaz Essa é essa Eu quero lá uma mulher parecida Com comigo Com o homem Não Não Vai pra lá Mulher é mulher Gostosa Cheirosa Aquela gostosa Defeito Gasta Estoura cartão Mulher é isso Você eu gosto Tá da sim Eu não gosto Né E o homem Meio safadão Não pode ir um rabiçaia Só pensa em sexo Vocês tem que aprender isso também Né Tô mandando ninguém Trair ninguém Eu tô dizendo que é assim Né Então minha querida Não fique com raiva Do seu professor Tá Quem sabe ao longo do curso Seu professor não se revele Uma pessoa maravilhosa Né E se ele tem esse ponto de vista Respeito Porque também a gente não pode Transformar a vida Numa ditadura Por exemplo Se você não disser que é romântico Fica todo mundo Com nojo de você Tem pessoas que deixam de falar Com você Se você disser que não é romântico Ninguém tem obrigação De ser romântico Tá certo? Ninguém tem obrigação De ser romântico E também não tem obrigação De acreditar no amor Né Eu acredito Até porque a vida Seria muito triste Você já pensou a vida Sem você acretar Que alguém pudesse nem amar E você também Não pudesse amar ninguém Você Você Não Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa Pequena parte Isso é uma ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 E aqui o roubo, roubado, só dá dois, uma moto, placa OKA-6973, é a violência que está aí, né? Na nossa porta, a violência está aí, toda hora, infelizmente. Não deu amor para mim, a bandeirinha, para abrir, para as quintas, acho uma boa ideia, é a do grupo, né? Obrigado pela participação, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Do famoso Santai, no ano passado, o canal, 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 o canal. Um show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Mais de 80% dos patiguares rejeitam o governo Dilma. Pesquisa e consulta, encomendada pela FIERN, que é a Federação das Indústrias do RN, mostrou que a rejeição ao governo Dilma ultrapassou os 80%. Como as coisas mudam, né? O ano passado tivemos eleições presidenciais e foi praticamente o Nordeste que deu uma maioria expressiva. O Nordeste foi decisivo para a vitória da presidenta Dilma, né? E agora o RN rejeitando aí 80%. Quando perguntado se confiam no governo federal, 83 responderam que não. A maior rejeição a Dilma foi na região do Mato Grande com o Litoral Norte. Nossa senhora, 91,8%. Não confiam no Planalto. A melhor avaliação do governo federal foi na região central Potengi com 20%. 75% não confiam. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas no início desse mês em 50 municípios do Rio Grande do Norte. É. Às vezes acontece isso, né? Às vezes você vai do inferno ao céu, como também pode ir do céu ao inferno em questão de segundos, né? Aqui no caso tem questão de meses. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em dois minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 11 horas e 51, mais uma moto roubada na manhã de ontem, entre o Planalto e Filipe Camarão. Placa OJU 6014. É uma fã de cor preta. Quem souber, a pessoa está dizendo aqui, não fazia nem um mês que a moto tinha sido comprada. 9-87-95-0472. 9-87-95-0472. Você está na Globo? Está chegando aqui também. Roubo de bicicleta. Pode passar os dados que a gente divulga, tá? É. Aqui eu vou fazer uma chamada para ajudar o amigo.